o salve salve sua cabeça estão de boa rapaziada tô aqui com mais um vídeo pesado para vocês rapaziada estou aqui rapaziada é falar vou tá reagindo eu pedo de juba beleza canal e da hora e é isso mano fica o vídeo de contar agir não esquece do canal deixar seu like deixe bastante like beleza e é isso o mais oi 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.